Oi, olá a todos! Estou aqui para mostrar para vocês o estúper para docinho, o topo de bolo que foi feito para Maria Júlia no primeiro mês aniversário dela, também a banderola, tudo seguindo o tema da vaquinha TT. Aqui também nós fizemos caixinhas milk, ao todo foram 10, encomendada pela vovó, e aqui mostrando com detalhe. E se você também gostou e deseja fazer esse tema, nós vendemos o arquivo digital por um precinho bem pequenininho, tá? É só chamar no WhatsApp que eu vou te atender. Aqui eu vou mostrar em detalhe só a parte do topo de bolo, porque muita gente às vezes só quer fazer o topo de bolo, então esse é o detalhezinho do topo de bolo, também vendemos o arquivo. Caso você esteja interessado, é só entrar em contato pelo WhatsApp que eu prontamente te atendo, tá? Então espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, ou a próxima ideia. Um beijo a todos e fui!